Ghostrun com Breakpoint. Mundo aberto, reviravoltas e muita ação. Game sai em outubro. Fala aí pessoal, beleza? Aqui o Armiguer na área com mais um Drops Gamer Point. E saíram as primeiras imagens oficiais da série baseada em The Witcher. Já vou te mostrar, só aproveita antes, claro, deixa o seu like, se inscreve no canal, lembrando de marcar o sininho pra receber as notificações e não perder os próximos vídeos. E no final desse vídeo você deixa o seu comentário, beleza? As imagens deixam um gostinho de quero mais pra muita gente, dando destaque, claro, ao protagonista, mas mostrando ainda outros personagens. A Netflix descreve essa sua nova série exclusiva em parceria com a CD Projekt Red da seguinte maneira. The Witcher é um conto épico sobre destino e família. Um solitário caçador de monstros luta pra encontrar o seu lugar em um mundo onde as pessoas, muitas vezes se revelam mais perversas ainda que tais monstros. Mas quando o destino o une a uma poderosa feiticeira e uma jovem princesa com um segredo perigoso, os três devem aprender juntos a navegar o volátil continente. Mais informações sobre a série de The Witcher vão ser divulgadas em 19 de julho na San Diego Comic Con. E eu trago aqui pra você, beleza? Pois é, não precisa ser só sobre games, né? Séries, filmes, tudo que agrade a galera que curte esse universo pop, nerd em geral, é bem-vindo por aqui. E você, o que tá aguardando dessa série baseada em The Witcher? Promete bastante, né? Não? Deixe seu comentário e, claro, convido pra que você continue aqui no canal assistindo outros vídeos. Se inscreve caso não seja inscrito ainda, lembrando sempre de marcar o sininho pra receber as notificações e assim não perder os próximos conteúdos. E ó, aquele like maroto, cê sabe, né? Sempre muito bem-vindo e eu agradeço bastante, beleza? Até mais, valeu e tchau!